Um homem que transmitia a mensagem de Deus a cada canto do país. Seu nome, Davi Miranda. Um religioso com fama de milagreiro que realizou várias concentrações no Brasil e no mundo, onde muitos milagres de curas e livramentos aconteceram. Nos jornais, a manchete era um santo que faz milagres. Ele ficou muito conhecido também por expulsar os demônios das pessoas. Essa cena mostra Davi Miranda de dentro da cabine blindada expulsando os demônios das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, saia! Saia! E não mostra a nossa terra. Em nome de Jesus Cristo! Davi Miranda se tornou um líder absoluto. Um autoproclamado missionário e dono de um império religioso que é a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Todo evangélico que é dos anos 70, 80 e 90 conhece muito bem o fenômeno que foi Davi Miranda. Mas o tempo passou e muita coisa aconteceu. Davi Miranda partiu desse mundo e deixou seu legado. E junto também muitas polêmicas e decepções para a tristeza dos admiradores do religioso. Mas durante sua carreira de religioso, Davi Miranda construiu muitos inimigos. Seu nome é constantemente associado a polêmicas como já mostradas aqui no canal. E problemas com a justiça não é nenhuma novidade para a Igreja Deus é Amor. Aprofundamos num passado obscuro do religioso. E o que vamos mostrar é que Davi Miranda, já falecido, ainda esconde mistérios em sua vida. E seu império religioso construído ao longo do tempo, ao completar seus 60 anos, está enfrentando a pior crise institucional da sua história. Tudo por causa de disputas por poder da liderança da Igreja. Essa diretoria que está atualmente em tarefa, em atividade, é uma diretoria com muitas pessoas ali dentro. Infelizmente, é triste dizer, mas é uma realidade corrúbida. Que se vendem, alguns deles inclusive estão emponchados com a maçonaria. Preparado para adentrar nessa cabulosa história de brigas por poder entre as famílias Miranda, O Fatos e Verdades mostra, a partir de agora, como a Igreja do Maior Religioso, que já passou por esse nosso Brasil, chegou até esse momento delicado. E porque a atual liderança da Igreja transformou a denominação em uma espécie de jogo, cujo ganhador precisa passar por cima de quem quer que seja num caminho espinhoso e, finalmente, liderar um rebanho de mais de um milhão de fiéis e administrar um patrimônio financeiro de mais de 190 milhões de reais. A parte triste que vamos mostrar é que os fiéis que contribuíram para esse patrimônio existir viraram apenas meros espectadores desse jogo de poder ungido. Música Crise. Seria isso a situação que a Igreja do saudoso missionário Davi Miranda estaria passando? A fusão feminista, reunião de dezembro. A nossa irmã Leia Miranda lutando pela doutrina, lutando contra o mundo da Igreja, e a diretoria acabou de calar sua roupa, ligando o microfone e deixando a serva do Senhor sem som. Brigas. Desavenças que foi preciso até chamar a polícia para resolver aquilo que se resolveria entre família. Quem sofre com toda essa situação constrangedora são os fiéis que, além de contribuir com seus dízimos na hora do culto, passa por isso. Estou com medo, estou tremendo até agora, porque a irmã Leia estava fazendo junto dela, a campanha que todas as quinta-feiras ela faz. Chegou um tal de Alberto Marena, não sei quem é, não conheço. Disse que é da diretoria, não sei quem é. Ligando o microfone dela, apagando as luzes. É uma polícia, uma polícia para ela gente, é um absurdo isso. Estou com medo dessa igreja, acho que eu não coloco mais meus tés aqui não. A história da Igreja Deus é amor se divide em dois lados. A de um passado glorioso, cujo líder viu a expansão em todo o Brasil e no mundo. O outro lado foi os diversos ataques que sofreu durante essa caminhada. Tanto por parte da imprensa, fazendo denúncias até a tentativa de tirar a sua vida. Já nos dias atuais presente, a Igreja se vê em constantes frustrações e incertezas quanto ao seu futuro. Como já dissemos, a nós e aos fiéis dessa denominação, parece que estamos diante de um jogo que a estratégia sempre foi manter a Igreja sobre o controle de jogadores perspicaz que estão numa busca desenfreada para finalmente chegar na tão sonhada sucessão de Davi Miranda. Davi Miranda. Um homem de poucos amigos. E dos poucos vamos destacar apenas dois. Um é o deputado Silas Câmara. O outro trata-se do Thalma Bauer. Essas duas pessoas têm um papel importante na vida do missionário Davi Miranda. Pedimos que guarde bem os nomes deles, pois vamos falar deles mais adiante e a importância deles na história do Davi Miranda. Para entendermos toda essa história, precisamos voltar no tempo, mais precisamente na década de 60. Nessa época surgiu uma nova onda de religião chamada Pentecostalismo. E o destaque desse novo movimento está na influência de curas divinas e na expulsão de demônios conhecido como Exorcismo. Tudo dá início nessa cidade com mais de 3 milhões de habitantes. A maior cidade e mais rica do nosso Brasil, São Paulo. Entre as diferentes denominações e os diversos pregadores que a cada dia iam surgindo nessa cidade, um deles começou a chamar a atenção das pessoas através de suas pregações. E não demorou muito, já se destacou na Praça da Sé em São Paulo. Seu nome era Davi Martins Miranda. Bem jovem, com uma pregação fervorosa e muito atraente. Logo, Davi Miranda viu uma oportunidade de ter sua própria igreja e, sendo assim, foi fundada no ano de 1962 a Igreja Pentecostal, Deus é Amor. O diferencial da igreja do Davi Miranda, que fez se destacar das outras igrejas, estava nas curas, milagres e libertações. Mas a era de ouro da igreja, Deus é Amor, veio acontecer a partir da década de 70, onde Davi Miranda viu uma explosão de aberturas de filiais por todo o Brasil, colocando em pouco tempo sua igreja em destaque. E, enfim, se tornou uma das maiores denominações evangélicas do país. Ao contrário de outros pastores da época, o líder religioso implementou o Código de Conduta aos seus membros. A chamada doutrina rígida, que proibia uso de maquiagem, uso de roupas, televisão e muitas outras coisas. Seguir a sã doutrina da igreja era sinal de obediência a Deus e isso viria a ser a marca registrada da sua administração. Mas não foram só conquistas e vitórias. Logo vieram as perseguições, também por parte da imprensa que passou a ficar na cola do religioso. O sucesso de sua igreja foi apenas o início dos seus problemas, como um evento do ano de 1976 que quase colocou fim a essa trajetória de sucesso de Davi Miranda. Foi nessa época que Davi Miranda começou a pegar um ódio contra a imprensa, alegando como perseguidora de seu trabalho espiritual, como ele fala neste áudio. Nesse tempo nós estávamos, meus irmãos, evangelizando o Brasil. E não foi fácil, irmãos, suportar a imprensa. A imprensa aproveitava a oportunidade. Se levantava terrívelmente contra nós. Quantas críticas, quantas zombarias, quantas burgas, quanta humilhação. Anos depois, já totalmente livre, Davi Miranda falou sobre esse episódio da trajetória da Igreja de Neves. Vamos ouvir. Quando meus irmãos houve lá aquele grande acidente do tumulto no Rio de Janeiro, onde nós inaugurávamos a nossa igreja própria de Neves. Tinha cerca de 150 mil pessoas nessa inauguração. O tumulto ali foi tão grande que naquele dia, irmãos, morreram 22 pessoas. É notável que Davi Miranda ficou muito conhecido por expulsar os demônios das pessoas. E foi num ritual como esse que também no ano de 1976 trouxe a Davi Miranda um sério problema. Segundo a reportagem do jornal O Globo, datado de 12 de abril de 1976, Davi Miranda, que na época fazia pregações na zona norte do Rio, Alto declarava ser autor de milagres e que era o enviado do Messias. Neste trecho relata sobre uma mulher que, ao levar uma surra de Davi Miranda para expulsar os demônios, foi internada num hospital em estado de coma. Outro episódio também atribuído ao missionário é sobre um homem que sofreu envenenamento por ingerir uma mistura de ervas preparado por Davi Miranda. Uma mulher também precisou ser internada em um hospital ao beber esta mistura, que era considerada pelo religioso como remédio para as doenças. Dez anos depois, no ano de 1986... Isso mesmo. A infeliz notícia do fiel que foi buscar a cura, porém encontrou, foi a morte. Ele, cumprindo a ordem dos pastores, estava em jejum. E no meio daquela multidão de fiéis, ele completamente fraco, sofreu um ataque epilético. Os pastores rapidamente o carregou para uma sala de repouso. Mas, em vez de deixar o homem repousar ou chamar uma ambulância e levá-lo a um hospital, começaram a uma sessão de exorcismo. E Valdir foi literalmente surrado violentamente pelos pastores, que acreditavam estar expulsando o capeta de seu corpo. E somente depois de duas horas, Valdir foi socorrido e transportado para o Hospital Municipal do Vergueiro. Mas Valdir morreu ali no leito do hospital com traumatismo craniano. No final da década de 80, um evento quase colocou fim a essa trajetória de sucesso do religioso, que fazia a sua primeira grande concentração internacional, dando andamento aos seus planos de expansão da Igreja Deus é Amor na América Latina. O ano é 1989, em Lima, no Peru. O mundo fica em choque com o ataque terrorista, causado pelo grupo Sendeiro Luminoso, na Praça Manco Capa. O grupo terrorista aproveitou a multidão que acompanhava o culto ao ar livre para lançar explosivos contra os fiéis no cenário de desespero e pavor. Os fiéis de Davi Miranda se jogavam ao chão e orando a Deus pedindo o livramento. E aí, irmão, então na Praça Manco Capa houve um ataque terrorista contra o povo, contra mim, contra o pastor Antônio Ribeiro, contra nós, porque os terroristas queriam tirar nossa vida. Milagrosamente, Davi Miranda saiu ileso e, sem dúvidas, essa foi uma da sua maior provação durante sua carreira. Desde que Davi Miranda se dispôs a dedicar sua vida a evangelizar as pessoas por meio de Jesus, ele passou a frequentar as páginas policiais do noticiário. De lá para cá, ele conseguiu muitos inimigos dos quais alguns queriam vê-lo removido da terra dos vivos. E não demorou muito para que algo pior acontecesse. Isso porque três anos mais tarde, em 1992, Davi Miranda foi vítima de um novo atentado. Dessa vez, na antiga sede da denominação em São Paulo. Durante o culto, o líder religioso chamam as pessoas à frente do púlpito para aceitarem a Jesus. Foi nesse momento que um criminoso aproveitou a aglomeração e atirou no rosto do missionário. A bala passou de raspão no seu rosto. A polícia foi acionada e o sujeito foi preso. E descobriu-se que o criminoso já havia assassinado um pastor da igreja, Deus é amor, em Caxias do Sul. O que ficou provado que a sua ida à igreja era com a real intenção de eliminar o missionário com um tiro. Mas para a felicidade dos fiéis e sorte, o Davi Miranda saiu ileso. Em uma rara entrevista à Folha de São Paulo em 10 de maio do ano 2000, Davi Miranda disse que, após esse episódio, reforçou a sua segurança, passando a pregar em um púlpito à prova de balas. E, anos mais tarde, é confirmado por Francisco Tenório que diz o seguinte. Uma mulher que queria divorciar, ela virou e falou Não vou divorciar porque o missionário falou que é pecado. Se não, o marido ficou com raiva e foi lá na igreja com uma arma velha e deu um tiro nele. A bala pegou assim, de raspão. E ele pregava assim, protegido por essa blindagem até seus últimos dias de vida. Vou pro bairro a portinha agora também. Quem vai chorar falando pro bairro? Os anos 90, mesmo com tantas polêmicas, se encerraram a era de ouro da igreja Deus é amor. E, nos anos 2000, inaugurava uma outra era, que não foi nada diferente do passado, cercada de muitos escândalos, brigas e divisões que só ganhariam mais forças nos nossos tempos atuais. Vamos entender como foi isso. Chegamos nos anos 2000. O líder religioso já tem uma certa idade, mas que nada impede dele continuar à frente, liderando sua igreja, apesar de que já está na hora de preparar um sucessor para dar continuidade ao seu trabalho. Mal inicia o ano e já começa a ficar marcados por levantes e rachas internos dentro da igreja. Na igreja, Deus é amor tudo motivados pela disputa de poder. No mês de maio, a IPDA tornou-se alvo de investigação, quando um ex-presbítero de nome, Guilhermino Filho do Prado, foi até um jornal da TV Bandeirantes Encapuzado e acusava a igreja Deus é amor de sonegação de impostos e evasão de divisas. Guilhermino foi convocado à CPI e declarou que viu o Fernandinho Beira Mar, Marcinho VP e Escadinha no pátio da igreja Deus é amor. Também afirmou que a denominação fazia remessa ilegal de dinheiro para o exterior, cerca de 1 milhão de dólares para paraíso fiscais, como as Ilhas Caimã, através de narcotraficantes, para lucrar com 40% das remessas de dinheiro lavado e devolver 60% do valor aos traficantes. A tamanha repercussão que teve esse episódio que parecia ser o fim da denominação. Até que veio uma boa notícia. Era a imprensa a favor do religioso Davi Miranda noticiando que Guilhermino tentou extorquir a igreja, ligando a denominação a narcotraficantes. No depoimento, o ex-presbítero admitiu que as acusações eram todas falsas e, mais uma vez, a poderosa igreja Deus é amor e seu líder Davi Miranda saíram vitoriosos. Mas esses dias de glórias não durou muito tempo e, um mês depois, o nome da igreja e de Davi Miranda se vê num novo escândalo. Lembra que dissemos que a liderança da igreja Deus é amor parece estar num jogo? É a partir de agora que isso passa a se tornar evidente. Mesmo com o missionário ainda vivo, não impede dos jogadores a terem desafetos e começarem a sucumbir um a um do caminho para a sucessão de Davi Miranda. E começa com o seu filho mais velho conhecido como Davi Filho. Porém, ser o novo sucessor do pai não seria uma das tarefas fáceis, já que Davi Filho tinha um histórico de rebeldia desde jovem, conforme lemos neste trecho do livro Histórias da Igreja Deus é Amor, que Davi Oliveira de Miranda, filho de Davi Miranda, contou que, quando jovem, ainda desviado, fazia questão de passar com uma lancha veloz próximo do local onde seu pai estava batizando, só para provocar a ira do pai e dos presbíteros. Esse rapaz, depois de casado, tornou-se pastor e prega nos cultos da IPDA. Ele foi a atração principal de um programa de TV. O motivo que levou a manchar o nome da igreja e de seu líder foi provocado pela ex-mulher de Davi Filho. Sim, ele se divorciou da esposa no ano de 2004, o que, para seu pai, trata-se um pecado gravíssimo. No programa, a plateia do apresentador Ratinho e Todo o Brasil ficou sabendo, pela boca de Raquel Borges, que o filho de Davi Miranda promovia orgias sexuais em sua casa. O problema é que esses fatos corriam em segredo de justiça e que, mais tarde, acarretaria em consequências judiciais. E um dos grandes amigos de Davi Miranda, o então policial Thalma Bauer, afirma sobre esse fato de Davi Filho ser amante dessas práticas indecentes. Vamos ouvir. Que nem o Davi Miranda de unicórnio, você tá bom? Eu falei pra ele, meu, volta, você não é assim. Ele tinha umas manias sexual meio esquisitas, uns fetiches meio esquisitos. Ele sentiu um fetiche sobre ela, transando e com outro homem. Ai, quando você parou dela, eu falei, meu, meu que ela quer. Seis anos depois, a emissora SBT e o apresentador Ratinho foram condenados pela justiça a indenizar Davi Filho. Mas o estrago estava feito e o filho mais velho de Davi Miranda é o primeiro a perder o jogo e está fora de ocupar a liderança da igreja. Após cinco anos desse ocorrido, o nome do missionário David Miranda voltou a ser notícia novamente. E aconteceu um dos episódios mais traumáticos para a igreja Deus é Amor, que escancarou de vez um lado obscuro da família Miranda. A acusação é gravíssima e envolvia o seu gênio. O então Sérgio Sora, que nesta época era casado com Leia Miranda, filha do missionário. Quem foi, ou é da igreja Deus, é amor, sabe que Sérgio Sora era o braço direito de Davi Miranda. Ele acumulava privilégios como vice-presidente, exercendo amplos poderes de decisão, deliberação e execução. O evento narrado a seguir tiraria de vez da liderança um dos principais candidatos para a sucessão de Davi Miranda. O dia que ficou marcado era 29 de janeiro de 2005. Era 10 horas da noite quando a Polícia Militar de São Paulo se deslocou às pressas para atender um pedido de socorro. O que era de se estranhar é que o pedido de socorro vinha de dentro do prédio administrativo da igreja Deus é Amor. No outro lado da linha estava o advogado do missionário Davi Miranda, que informou à polícia que o fundador da igreja estava em cárcere privado e sendo ameaçado com violência por seu genro, o pastor Sérgio Sora. A versão contada pelo líder Davi Miranda é que o seu genro teria coagido a renunciar ao cargo de presidente da instituição. Já Sérgio Sora e sua então esposa Leia Miranda, filha do missionário, negaram que teriam feito isso e que a verdade é bem diferente. O que teria acontecido era bem mais grave. Tratava-se de horríveis agressões físicas e verbais contra Ereni, a esposa do missionário. Na reunião da direção mundial da igreja, realizada no dia 1º de fevereiro daquele ano, decidiram pela expulsão do genro e da filha de Miranda dos quadros da Deus é Amor. O que vemos é o documento comprovando a versão de Davi Miranda. Nesta época, Sérgio Sora divulgou em seu site que ele e Leia foram expulsos por desaprovar o mau testemunho e o terrível mau exemplo de Davi Miranda e por não concordar com as horríveis agressões físicas e verbais causadas por ele e a sua esposa. E aqui, vemos o documento de declaração de Sérgio Sora, que afirma desaprovar o mau comportamento do sogro, a esposa Ereni Miranda. Anos se passaram e esse caso até hoje não foi bem explicado e ainda gera desencontros e diversões. Eu mesma fui excluída da igreja uma vez, porque eu me rebelei? Não. Começou com uma briga de família e eu fui defender minha mãe e o meu paizinho não gostou. Hoje em dia eu entendo tudo isso, entendo tudo, mas eu não criei uma rebelião contra ele. Não quis depor o meu paizinho da direção da presidência, nada, nada, nada disso. Nada disso. Simplesmente houve uma briga de família, eu tomei as dores da minha mãe, meu pai não gostou, me excluiu. Mas eu estou mencionando isso para que vocês vejam que ele não poupava nem os próprios filhos. Não passava a mão na cabeça, não, não. Mas há rumores que não podem ser provados de que o que realmente houve nos bastidores era outra coisa e envolvia o missionário sendo flagrado com uma tesoureira da igreja em ato de adultério. Diante de toda a confusão, Sérgio Sora exigia a renúncia de Davi Miranda da presidência da igreja e por isso ele e Leia foi desligado da igreja Deus é amor e usaram-os para abafar o ocorrido, alegando que Sora atentou contra a vida do missionário. Mas décadas depois ele resolveu se pronunciar. Porque falaram que eu ententei contra a vida do missionário de Vim Miranda, que isto ocorreu no Rio de Janeiro. Onde já se viu, irmão? Tudo mentira, 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 mentira. Tudo isto, irmãos, foi por causa daquela mulher lá, vocês sabem aquela mulher, tá, irmãos? A mulher que era tesoureira lá, que foi pega lá e tal. A irmã Irene me chamou no Rio de Janeiro na época, a mãe chamou a filha para ir para São Paulo, ela convocou a diretoria, vieram todos no sábado. Nós ficamos no quarto andar esperando, né? Quando houve lá o encontro da família na sala do missionário, que chamaram até polícia nesse dia. O missionário queria ir para a delegacia com a família dele, para ir fazer um boletim contra a família mesmo. O policial falou assim, olha, não vai não, porque lá na delegacia tem repórter de plantão. E se for lá, amanhã vai sair notícia. Segunda-feira está estourando todos os jornais aí, tudo, sobre a briga da família. O próprio comandante da polícia falou assim, olha, estou vendo que isso aqui é uma briga de família, é melhor vocês resolver isso aí entre vocês mesmos. Conforme ouvirmos, Sérgio Sora nega as acusações e dá detalhes sobre o motivo de excluírem ele por saber demais. Vamos ouvir. Falaram que eu tinha saída, Deus é amor, porque eu intentei contra a vida do missionário. Até hoje, irmãos. Tem irmãos que me perseguem. Um dia, irmãos, eu irei explicar a vocês, mostrar a vocês porque que usaram esse argumento, né? Apesar que a irmã Irene sabe da verdade, a Leia sabe da verdade, porque... Bom, aí o Davi, filho, sabe também o que aconteceu, porque foi ele que pegou, né? Foi ele que pegou, né? Mas eles ficam quietos, não abrem a boca, né, irmãos? Não me venha perguntar de Jarizete, que eu não sei de Jarizete. Se você quer perguntar de Jarizete, vai perguntar para Davi, vai perguntar para a mãe Irene, né? Menos para mim, que eu não estava lá. Como é que eu vou falar uma coisa que eu não vi, não é verdade? Eu soube de assuntos que todo mundo fala, comenta, mas que eu estive lá vendo, né? Não, eu nunca fui, meus irmãos, na sala onde a família estava reunida no dia, tá? No dia em que houve lá o problema. Sérgio Sora deixa subentendido que o real motivo de sua exclusão da Igreja Deus, é amor, foi por causa da então tesoureira de nome Jarizete. E em áudio, Sérgio Sora relata o que a irmã Irene fez diante da situação causada pelo esposo. Vamos ouvir. E tal, e tal. E ela me contou tantas coisas. Ixi! E aí me contou que o missionário já tinha batido nela, que batia, e que não sei o quê, e que ela já sofreu muito e tal. Mas aí o missionário, né, ela entrou com um pedido de divórcio, a mãe Irene. É. Talvez ninguém saiba, mas ela entrou. Aí ela entrou daí, quando o aviso chegou lá pro missionário, que ela ficou em casa uns 15, 20 ou 30 dias, não sei. Aí quando o pedido chegou lá, ela ligou de casa e ligou pro advogado dela, falou que queria que ele entrasse com um pedido de divórcio e tal, né. Com o processo, né, de divórcio. É. Aí, quando chegou lá o aviso pro missionário, que ele tinha que ir no advogado, aí ele pegou e ligou pra ela. Falou, olha, Irene, você pode... Como nada se pôde fazer, há rumores que Davi Miranda e Ereni continuaram então juntos, apenas para não escandalizar ainda mais a igreja. Quem divorcia e casa com outro, com outra, está em adultério. Só pode se casar depois de viúvo, viúva. Se você não abandonar, pois adultério se vai pro inferno. E na mesma linha de sucessão, a liderança da igreja, o pastor Sérgio Sora, sucumbia diante de um escândalo, que foi até parar nas páginas de uma importante revista. O resultado não foi nada bom e abalou os membros da igreja Deus é Amor. E através desse episódio, Sérgio Sora já é o segundo a perder o jogo e está fora do cargo de sucessão de Davi Miranda. E consigo vai também a terceira perdedora, Leia Miranda perde a possibilidade de ser sucessora do pai. Mas o jogo continua e a disputa por poder dentro da igreja Deus é Amor ficaria ainda pior. Sem Davi Filho, Sérgio Sora e Leia Miranda, o missionário precisa agir rápido, pois sua idade estava avançada e ele precisava de um sucessor. O que restou foi ele apostar agora no seu filho, Daniel Miranda. E ele, um dos grandes amigos de Davi Miranda, Thalma Bauer, afirmou que Daniel Miranda já passou por um sequestro no ano de 1989. E Bauer foi o responsável pelas negociações do sequestro e que conseguiu libertar Daniel Miranda depois de 18 dias. Eu fiz, eu fiz um caso, eu fiquei 18 dias, eu fiquei 18 dias, mas uma tensão, tudo o que eu falava era isso. Sabe você falar com o seu pescador e eu me passando por cartão? A primeira gravação mostraram com o Davi Miranda, ele falou, a experiência está mais caridoso do que eu. Eu falei, eu falei, eu falei, vou sair de um aquele... Eu tenho um trem, meu Deus. Vocês podem ser presos, são presos, não são presos. Nós já estamos juntando em dinheiro, um milhão e menos de dólares. Temos com papai e papai, e papai para 18 dias eu ficava das 7 da manhã... Imagina isso. O que o senhor da manhã, cara, tudo? Gravado, tudo gravado. Eu tenho gravação até hoje em casa, a fita tem cassete. Às minhas casas. Aí prendemos, cara. O que é deve conhecer? E com isso, teria recebido como recompensa da igreja o valor de 100 mil dólares. Em uma entrevista exclusiva cedida à Folha de São Paulo no ano 2000, Davi Miranda relata sobre o caso do sequestro em que três PMs que foram presos por chantageá-lo, apesar de dizer que o ano foi 1991. Os poucos membros que na época ficaram sabendo que o missionário Davi Miranda usou o dinheiro da igreja para resgatar o filho não gostaram nada e indignados deixaram de seguir a igreja. Um outro detalhe que também impossibilita Daniel Miranda ao cargo de sucessor é as saídas e vindas dentro da denominação do seu pai, mas também pesa contra ele por ter separado da esposa Eliane. Mas o ponto crucial é que Daniel já foi acusado de ter um suposto envolvimento com droga do passado. Inclusive, chegou a ser citado pelo ex-presbítero Guilhermino na CPI do narcotráfico, que revelou que o filho de Davi Miranda havia sido preso com droga. E isso foi confirmado pelo deputado Renato Simões, que de fato Daniel Oliveira Miranda teve duas passagens pela polícia por porte de entorpecentes. mas reforçou que, de maneira alguma, isso significa que ele seja traficante. E novamente o amigo do missionário, o Thalma Bauer, afirma que Daniel Miranda já chegou a ser preso com 30 papelotes de drogas, sendo Bauer o responsável por liberá-lo da prisão. O Daniel Oliveira é minha amiga até hoje. Dei muitos conselhos, se fodeu também de mulheres. Assurda, só estava fazendo com o sangue. O pior é que a pensão desse cara, é que ele é grande. Eu ensinei o Daniel Oliveira como é que ele fazia tomar conta daquele encargo. Satanás que eu ganhei. Eu já abriu o da polícia por droga. Se uma vez que ele chegou, ele foi preso em uma quantidade que ele tinha comprado por causa da presa que ele ali, ele entrava com tráfico, 30 papelotes. Bauer afirma ter passado na igreja de Davi Miranda para pegar dinheiro e levar a delegacia como gratificação por soltarem o filho. Ele chegou com o cara do gato e disse Conhece o Bauer? Você conhece o Bauer da minha? É, meu irmão, meu amigo. Ele disse o Bauer, que é o Daniel Oliveira. Solta ele que depois eu vou pegar um negócio. O pai dele, olha o que ele fez. Mas só o que ele fez. Não conhece ele, entendeu? Todos esses episódios de um passado conturbado fez do filho Caçula ser um concorrente fácil de ser tirado fora da linha sucessória. E foi o que aconteceu. Daniel Miranda estava fora do jogo. Antes de partir, o missionário Davi Miranda deixou registrado uma forte alerta à igreja conforme vamos ouvir. Eu vou partir logo como Jesus. Deve que dizer lá, é a doutrina que temos pregada. Essa palavra, que a minha igreja não cair. Olha bem, se um dia esta igreja fazer o parque para o Senhor, que eu creio que todo mundo vai me respeitar até eu estar convido, e a nova diretoria que virão, as novas diretoria que virão. Não sabemos quem são eles. Se liberar a televisão, o divórcio e a política, sabe que a nossa igreja está derrotada igual as outras. Agora temos de políticos que vão nessas igrejas, está cheio de políticos lá no púlpito. Esse aqui tem algum político. Poucos dias, tem um pastor aí, vem de uma igreja, muito famosa, que era que tinha lá a doutrina santa. Vocês sabem qual que é a Assembleia de Deus, né? Ele pediu oração para mim. É um mundano terrível. Pegou a minha mão direita e pôs na cabeça dele. Um missionário. Eu sou te abençoado tanta gente. E abençoa a mim também. Aí eu comecei a orar. Sai desse pastor, demônio da política. Sai, demônio da televisão, desse pastor. Essa é a minha testemunha, que eu expulsei o demônio daquele pastor. Porque eles estão endemoniados. Tem que expulsar mesmo o demônio, esses pastores endemoniados, que apoiam a política dentro da igreja de Deus. Conforme ouvimos, o religioso chama os pastores da igreja Assembleia de Deus de endemoniados. Assim como, da mesma forma, os políticos. Para seus fiéis, era a fala de um homem santo que abominava qualquer tipo de contato com políticos. Mas um segredo viria a ser revelado mais tarde. No momento, o que os fiéis se preocupavam mesmo, era o que de fato iria acontecer com a igreja se seu líder morresse. Quem seria o sucessor à altura de seu missionário? Isso de fato veio a acontecer mais tarde e mudaria de vez os rumos da igreja pentecostal. Deus é amor. E infelizmente, no dia 21 de fevereiro de 2015, o missionário Davi Miranda veio a falecer. O missionário morreu no fim de semana. Ele morreu no sábado, vítima de infarto. E está sendo revelado em São Paulo o corpo do missionário Davi Miranda. Milhões de seguidores é abalado com a morte do fundador. Uma morte cercada de mistérios, já que dizem que o missionário morreu sozinho em sua outra casa. O que foi divulgado é que criminosos ligaram para a casa do religioso informando que haviam sequestrado sua filha Leia. A notícia causou um infarto fulminante em Davi Miranda, levado às pressas para o hospital, mas já era tarde demais e não resistiu. A vida do maior pregador de curas divinas do nosso Brasil foi tirada através de um trote maldoso. Milhares de pessoas comparecem ao velório, inclusive seu grande amigo Thalma Bauer, que aparece nesta foto ao lado do caixão. E também diz sobre sua amizade com o religioso que durou até seu triste fim. Logo após a morte de Davi Miranda, um segredo vem à tona e é revelado pelo então, na época deputado federal Silas Câmara. Vamos ouvir. Hoje o Brasil e o mundo acordou triste. Eu, deputado Silas Câmara, estamos solidários à Igreja Deus e Amor e estamos também comprometidos com a história do missionário Davi Miranda. Tive oportunidade de estar com ele várias vezes e pude perceber, mas na sua vida e na sua palavra, o quanto o missionário Davi Miranda tinha uma história comprometida com missões no mundo. É isso mesmo que ouvimos. Silas Câmara afirma que mantinha contato com o missionário Davi Miranda. Sim, Silas era um dos poucos amigos do religioso que a vida toda pregava contra políticos. E mais, além de deputado, era também pastor da Assembleia de Deus. Como explicar essa contradição, já que para Davi Miranda, todos os pastores da Assembleia de Deus eram endemoniados? Tem que expulsar mesmo o demônio, esses pastores endemanhados que apoiam a política dentro da Igreja de Deus. De fato, a morte de Davi Miranda pegou os seguidores da Igreja. Deus é amor de surpresa. Agora, a direção da Igreja se apresavam numa corrida contra o tempo para levantar um novo líder para ocupar o trono que estava vago. E a pergunta é, quem seria o vencedor do jogo do poder? Em ocupar o tão sonhado trono de suceder Davi Miranda, e diante dos olhos da Igreja seus dois filhos homens Davi e Daniel Miranda, ambos divorciados não podiam concorrer à vaga de sucessor. Mesmo assim, especulavam que Davi Filho ocuparia o poder. Mas também tinha a filha Débora Miranda, que seu pai, quando vivo, já via nela possibilidade de dar a ela a presidência da IPDA, uma hipótese que só poderia confirmar anos depois. Mas por quê? Segundo uma pesquisa de Caxia Redenitecchio, descreve o porquê da impossibilidade de Débora ser eleita. Vamos ler. Débora Miranda precisava desenvolver seu carisma, pois é conhecida por ser teimosa e mal-humorada. Gosta de roupas e bolsas de grife. É acusada de ter feito cirurgias plásticas e cirurgia de ligamento de trompas. Sem recomendação médica, mas apenas para controle da natalidade, seu cabelo milagrosamente não cresce. Tem as pontas alinhadas e apresenta uma cor sempre nova e brilhante. detalhes que não passam despercebido pela membresia da igreja. E, finalmente, todos foram surpreendidos com Ereni Miranda como a eleita ao cargo de presidenta. Para uma parte da igreja, era justo ser Ereni como sucessora do finado esposo. Afinal, ela sempre esteve ao lado do marido durante todo o tempo. Mas para uma outra parte da igreja, tudo não passava de uma estratégia de bastidores para, mais tarde, consolidar, finalmente, Davi Miranda, filho como sucessor do pai. A ideia era colocar o filho para assumir a liderança de forma sutil, já que ele não era muito bem visto aos fiéis pelo passado conturbado e, além de tudo, por ser divorciado. Pecado gravíssimo ensinado por seu finado pai. Mas o impasse em torno do primogênito Davi Miranda duraria pouco tempo. Logo se confirmaria, de fato, que seus dias de repescagem no jogo do poder teriam um fim definido. E comprovaria que ele nunca passou de um perdedor. Enquanto isso, parece que temos uma forte concorrente ao cargo de sucessora de Davi Miranda. Ela, a Débora Miranda. Ela, de fato, guiava sem medo a igreja. Deus é amor ao futuro. E para se tornar mais forte ainda, ela precisava de apoiar seus desejos a alguém de muita confiança. Além de seu marido, ela passou a contar com uma pessoa, até então desconhecido da igreja. Se tratava de seu filho. Davi Miranda Neto. O jovem passaria a ser o mais novo integrante nesse jogo pelo poder da família Miranda. Logo, ele se tornaria o pivô do cenário da divisão que a igreja Deus é amor se encontra atualmente. Débora se preocupava agora com seu irmão Davi, filho, que colocava em risco a chance dela suceder o trono deixado pelo pai. E precisaria agir rápido. Mas o que ela poderia fazer para tirar o irmão desse jogo? Na verdade, ela nem precisou fazer nada. Um ano após a morte do pai, no ano final do ano de 2016, o pior veio acontecer para, por de vez, Davi, filho, fora da chance de administrar o império religioso deixado por Davi Miranda. Tudo se deu ao que vazou uma conversa comprometedora de Davi Miranda, filho, com uma jovem da Assembleia de Deus de Goiás. Uma conversa bem inapropriada de crente dizer, com forte teor sexual, ganhou rapidamente repercussão na internet. Dias depois, um novo vazamento? Dessa vez, era áudios comprometedores conforme vamos ouvir. Agora eu quero ensinar. Vou ensinar você a fazer tudo. Meu, mas você vai ficar muito apaixonada por mim, depois você não vai conseguir largar de mim. Você vai chorar, vai doer o coração quando largar. Melhor não fazer amor. Se fizer, você sabe, pergunte para quem você quiser. Fazer amor, tirar a vingidade, você nunca mais vai me esquecer, caramba. Aí que não vai grudar. Aí você vai sofrer muito, coração. Pensou eu beijar na boca? Meu p***, entrando na sua... Ai, que delícia. Ai. Meu, eu estou excitado. Ai, que delícia. Queria falar no seu ouvido. As falas do religioso o fez cavar a própria cova e se enterrar de vés. Sim, o pastor Davi Miranda Filho teve que fechar as suas redes sociais para evitar ataques. Nos dias seguintes, Davi Filho aparece em um vídeo se explicando e admitindo ter cometido o erro. Quase toda madrugada, clamando, pedindo a misericórdia de Deus. Realmente, eu acho também que o diabo tentou acabar com o meu ministério. E estou lutando, estou lutando com essa batalha que não é fácil para ninguém. E espero que os irmãos entendam. Quero pedir de coração perdão pelo ato cometido, pelo pecado cometido. Assim, o erro, foi assim, um erro muito bobo. A igreja perdoou pelo erro, mas não impediu da diretoria não ter outra alternativa a não ser afastá-lo dos quadros de pastores por 10 anos. A extensa duração da punição faz Davi Filho sair da igreja Deus é amor. E não demorou muito tempo lá estava ele inaugurando a sua própria igreja. E isso que ele fez confirmou de vez que, de fato, ele não tinha nenhuma chance mesmo de suceder o trono do seu pai. Ele era, então, o último desse jogo do poder a cair. A essa altura do jogo, Leia Miranda, que havia sido expulsa no ano de 2005, junto de seu marido Sérgio Sora, já tinha voltado para a igreja Deus é amor. Porém, fez o mesmo que fizera seus irmãos homens. Ela era vista diante da igreja como uma divorciada. Mas o que não impedia de ocupar cargos dentro da igreja. Sim, ela então era, de novo, nesse jogo do poder, uma forte concorrente para o cargo de liderança e, finalmente, ser a sucessora de seu saudoso pai, Davi Miranda. Com os principais concorrentes homens fora do jogo, agora a filha do missionário, a Débora Miranda, seguiria livre como única legítima liderança da família Miranda dentro da igreja Deus é amor. E já estava preparada para bater de frente e brigar no jogo do poder contra sua irmã Leia Miranda. Débora sempre esteve em vantagem com forte influência na diretoria. Ela passou todo esse tempo bem longe de polêmicas, o que classificada como a mais preparada. Mas ela precisava se blindar ainda mais e contava agora também com seu filho, o Davi Neto. Um jovem com uma mentalidade aberta que apenas participou na igreja como interprete de seu avô na língua inglesa. Somente com a partida de Davi Miranda que o jovem neto do religioso passou a ter uma ascensão meteórica na igreja, passando a pregar em cultos importantes e conquistar uma legião de fãs. Até em grandes eventos pelo Brasil, Davi Neto administrou suas pregações. E foi no ano de 2019 que as reais intenções Davi Miranda Neto ficaram mais claras para os fiéis da igreja. Deus é amor. Tudo se confirmou ao que ele fundou o polêmico Ministério de Evangelização com o título de Regenere. E seu foco estava na conversão de jovens com uma proposta de levar o Evangelho de Jesus com uma linguagem bem desapegada de religiosidade. Para os membros conservadores, os temas abordados por Davi Neto não correspondiam nada ao que seu finado avô ensinou durante anos. E esse foi um dos motivos do grupo causar desconfiança de alguns membros. O que todos passaram a perceber é que desde o falecimento do saudoso Davi Miranda, a igreja Deus é amor se separou no sentido de doutrina. Todos que seguiam a instituição religiosa, passou a saber da existência de duas alas. Uma mais conservadora, que Leia Miranda fazia parte e defende. E a outra mais progressista, comandada por Davi Neto, filho de Débora Miranda. E o jovem se viu diante de uma guerra. Eu acho que em breve começaremos a ter uma revisão geral, mas eu não vejo como uma falta de coragem, sim como um zelo para os atuais membros que estão acostumados com o atual regulamento interno. Mas vale ressaltar que o regulamento já teve diversas atualizações antes. Nós acabamos de fazer nossos fundamentos de fé, que vai fundamentar aquilo que nós cremos como igreja. E passou a enfrentar a fúria dos irmãos conservadores da denominação por bater de frente com os usos e costumes que imperam na Deus é amor a anos. Mas nos bastidores, a pressão dos conservadores começou a aumentar muito, até que surge Leia Miranda, pronta para tomar as dores dos membros enfurecidos contra o sobrinho. O que estava relativamente sobre controle, agora passa a ser um problema. E Davi Neto bate de frente com sua tia. Totalmente oposto a tudo que o sobrinho acredita, Leia Miranda está disposta a parar a onda de progresso do sobrinho radical. Mas Leia Miranda, que ocupava o cargo de coordenadora geral das instituições reviver, nem imaginava que nessa luta estava totalmente sozinha. E tudo se tornou evidência ao que o pior acontece com ela. Um episódio começa a correr nas redes sociais, gerando muita confusão na igreja Deus é amor. No ano de 2022, o seu nome é terrivelmente envolvido a um grande escândalo que sacudiu o cenário evangélico, trazendo espanto para muito evangélico seguidores da igreja Deus é amor. Em um áudio vazado, mostra supostamente a cantora Leia Miranda conversando com um pastor, usando termos pejorativos. Por ser um áudio bastante indecente, melhor tirar as crianças de perto. E assim dito, vamos ouvir. Seu p*** é muito gostoso. Como é que é? Seu p*** é muito gostoso. Meu Deus! Meu Deus! Ai, eu quero toda hora. Ele tem o tamanho perfeito para a minha p***. Meu Deus do céu! Me enche ela todinha, é muito gostoso. Meu Deus do céu! Vamos parar de conversar, eu vou dormir. Muita gente conversa mais. Após esse áudio e toda a polêmica que se gerou em torno dele, a cantora Leia Miranda fez um comunicado em sua rede social. Em um trecho, ela diz, Eu já sabia dessa perseguição e que aqueles que desejam a minha derrota continuariam insistindo em levantar falso contra mim. Há muitos que vivem como se fossem viver aqui nesta terra para sempre. E não se preocupam em ficar de conversinha na internet até madrugada. Em um vídeo gravado antes do escândalo, Leia Miranda refere a um dossiê que estava sendo preparado contra ela com o objetivo de manchar a sua imagem. Vamos ouvir. Gente, presta atenção nisso que eu tô falando porque é muito, mas é muito sério. Satanás tenta de todas as formas. Ataca a mim. Tem um grupinho aqui na igreja, um grupinho rebelde, que estão preparando um dossiê contra a Leia. Para mostrar tudo o que a santa Leia faz. Sangue de Jesus tem poder. Pode fazer dossiê, pode fazer. Pode fazer. Nesse dossiê vai constar, a Leia está diante da ação água para o sertão. A Leia prega a palavra de Deus. A Leia ganha almas para Jesus. É isso que vai estar lá. É isso. Mas, eles conseguiram, alguns adeptos, para levantar falso testemunho. Ah, eu ouvi dizer. Ninguém prova nada. Ninguém prova nada. Porque não existe prova. Porque não existe o fato que estão narrando. Conforme ouvimos, Leia Miranda diz ser uma armação de pessoas de dentro da igreja. E eu estava conversando com a minha mãe. E ela dizendo, filha, que ódio por você é esse? Que coisa terrível. E eu falei, Satanás, mãe. Satanás. Só pode ser o diabo. Não tem outra explicação. É Satanás. Para alguns, isso tudo foi feito por seu sobrinho, o diácono Davi Neto, para tirar lá da igreja. Diante da situação, a diretoria da igreja afastou Leia Miranda das suas funções. Ela não aceitou e foi no altar da igreja, chamando os membros para eleger uma nova diretoria. E mais, acusou a diretoria de corrupção e envolvimento com a maçonaria. Mas a diretoria, com alguns membros ali dentro, corruptos, se deixam manipular por este líder do grupo rebelde. Com o aval, infelizmente, da minha irmã, Débora Oliveira de Miranda Almeida. Que dá todo o respaldo para que o seu filho, Davi Oliveira de Miranda Almeida, continue agindo da maneira como vem agindo. Alguns membros ali dentro da diretoria são corruptos e estão de conchavo com a maçonaria. Como também da liderança da igreja Deus e Amor, envolvidos com a maçonaria. Por isso estão se vendendo. A coisa ficou tão feia que, segundo a diretoria da igreja, Leia Miranda estava fazendo uma rebelião. E por isso, a polícia precisou ser chamada para tirar lá a força da igreja. O presidente executivo da igreja se pronunciou dizendo... Nós simplesmente a chamamos para orientá-la, para falar com ela a respeito de alguns vídeos que viralizou na internet e propor uma maneira pacífica de resolver a situação. E ela simplesmente não aceitou. No alvo da polêmica, Leia Miranda partiu fazer um laudo técnico para provar que a voz do áudio não era dela. Mas o resultado do laudo deu inconclusivo para a tristeza de Leia. Porque o laudo deu inconclusivo no sentido de afirmar não ser a minha voz ali. Não dá para afirmar que é e não dá para afirmar que não é. Laudo este que foi feito por um perito idôneo, muito bem conceituado. Mesmo com a tentativa de provar sua inocência, Leia Miranda foi afastada da igreja. Sabendo-se que sua briga pelo poder estava por um fim, ela decidiu abrir fogo contra a diretoria da igreja. Deus é amor, expondo as desavenças com a sua irmã e seu sobrinho. Que inclusive garantiu que a gravação é verdadeira. Para Leia, no entanto, ela estava derrotada. E perde novamente a chance de ser sucessora do pai. Paulo Elias, o suposto pivô de toda a confusão mais tarde, quebrou o silêncio e resolveu se manifestar. Em uma entrevista, ele disse... Então, os áudios, acho que eu vou falar a respeito um pouco desses áudios que vazaram. Eu acho que essa é a minha voz. Se você fazer um comparativo, você vai entender. Diante de todas essas polêmicas, Leia Miranda agora se via completamente enfurecida. E uma nova polêmica envolvendo o alto escalão da Deus é amor viria a mostrar que sua finalidade seria mesmo de destituir a atual cúpula diretiva da igreja. Ela não ia se dar por derrotada assim tão fácil e faria de tudo para defender sua ala conservadora. E é no ponto dos usos e costumes ensinado por seu pai que surgiu um novo escândalo na internet. E se deu com vazamentos de arquivos. E a notícia era... Urgente! IPDA afasta Davi Miranda Neto por foto em piscina. Sim, ele mesmo. O sobrinho de Leia Miranda agora se via envolvido em uma polêmica depois de vazar em sua foto em que aparece ele, sua esposa e filha, em uma dia de lazer numa piscina. Não há nada de errado na foto. A não ser o fato de Davi Neto estar sem camisa e sua esposa com roupas de banho. Um delito gravíssimo para a doutrina da igreja. É isso mesmo. A atitude do casal não se coaduna com o regulamento interno da instituição. Deus é amor criada pelo finado Davi Miranda. Doutrina de demônio é short, doutrina de demônio... E a atitude tomada pela igreja foi rapidamente em afastar o diácono Davi Miranda Neto e sua esposa Karina de suas funções. Logo após o anúncio do seu afastamento das funções, o líder do Ministério Regenere se pronunciou em suas redes sociais. Não estou aqui para sair negando e mentindo para todo mundo que não é eu, que não vou contratar perito e nada disso. É só muito engraçado que é muito conveniente esse tempo agora dessas fotos serem vazadas, umas fotos que eu não postei nas minhas redes sociais públicas. Então quem será muito estranho que tempo perfeito e oportuno para uma pessoa que caiu e quer derrubar diversas outras pessoas com ela. Por mais que eu não ache pecado, tenho certeza na verdade que não é pecado, está no regulamento da nossa igreja, então ok. Conforme vimos, Davi Neto confirma o vazamento da foto e achou estranho isso acontecer em meio a uma grande polêmica envolvendo um familiar, que seria o caso do polêmico áudio de sua tia. E sem citar o nome da tia Leia Miranda, ele diz que o vazamento pode ter partido dela. Como ele disse... Que tempo perfeito e oportuno para uma pessoa que caiu e quer derrubar diversas outras pessoas com ela, né? Uma pessoa que caiu e que quer derrubar diversas outras pessoas com ela. Davi Neto afirmou aceitar o afastamento, embora acredite em não ter cometido nenhum pecado. Mas como o estrago já estava feito, a internet noticiava. Pastor que retirou tia da Deus e Amor por áudios íntimos é afastado do IPDA por fotos sem camisa. E com essa polêmica, Davi Neto é o último nessa briga do jogo do poder a sair fora, mesmo que por um tempo. E esse jogo do poder para ocupar o cargo de liderança da Igreja Deus é Amor. Parece não ter um vencedor definido, visto que ainda novos capítulos podem surgir a qualquer momento. O que podemos fazer é um vislumbre de possíveis nomes a ocupar a liderança num futuro breve. A mais provável que garantirá seu posto é ela, Débora Miranda, que desde já luta pela vaga e tem total apoio de sua mãe. O segundo nome para uma possível ocupação de liderança é ele, Davi Neto, que mesmo sendo criticado pela classe conservadora da Igreja, tem apoio da sua avó e sua mãe. Aos que acompanham todo esse desfecho, finalizamos dizendo o seguinte, neste jogo, quem de fato saiu perdendo foi os membros da Igreja. Deus é amor que não passaram de meros contribuintes financeiros. E a pergunta é, valeu a pena? Se o mundo jaz no maligno, então está se cumprindo o que o próprio Jesus Cristo já falava. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venha escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. As coisas que com certeza escandaliza a Igreja do Senhor é o que vemos acontecendo nesses tempos. Como pastores envolvidos em prostituição, adultérios, lavagem de dinheiro e tudo o que se possa imaginar. Além do mais, espalhando ensinamentos heréticos pelo mundo. A cada escândalo que sacude na internet, traz ao público evangélico consequências terríveis e negativas, como por exemplo, fazendo espalhar os fiéis e afastando cada vez mais novos adeptos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti